Resgatado! Carreiro! Carreiro! Três carinhas! Ah! Cadê o ponto de força, cara? Dá um goi aí! Pessoal, a dona Juliana já está sendo resgatada, ok? Tudo certo por aqui. O campo alagado, nos obriga a rezar, no ofício de quem leva, pra ilutar as mágoas. Olhar triste do gado, atravessando o rio, a baba dos cansados, afogando a volta. A manha de quem berra, num capão de mato, e o brado de quem cerca, Rebontando a tropa. É assim, ó. Hoje ele tá aqui, amanhã ele vai estar ali, ó. Amanhã ele tá ali já, ó. Tá indo tudo pra Eldorado, gente. Indo tudo pro Grande do Sul. Chegamos! Chegamos! Amada!